Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Pagamentos Móveis, onde falamos de soluções em pagamentos. Sou Marina Nogueira e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a máquina de cartões Dizem o Fiel, que é um produto segmentado que é voltado para as pessoas que, de certa forma, administram instituições religiosas, igrejas e tal. A máquina de cartões Dizem o Fiel é um produto que tem toda uma tecnologia por trás, tem um aplicativo de acompanhamento das vendas, tem como fazer impressão de relatórios e faz as impressões dos comprovantes dos pagamentos do Fiel com a identificação desse Fiel para que ele tenha o seu nome atrelado àquela oferta ou dízimo que ele repassou para a igreja. Não nem precisa dizer que a máquina de cartões é da marca Verifone, que é um excelente produto, no caso é uma máquina VX690, é um bom produto de aceitação de pagamentos. E essa máquina de cartões Dizem o Fiel passa as bandeiras Visa e Mastercard, as bandeiras mais aceitas no mercado. Com relação a benefícios, a máquina apresenta mobilidade, segurança, agilidade, confiabilidade, segundo seus fornecedores. E aqui ela tem um menu para que você faça administração da soma de recebimento. Aqui você tem Dizem, oferta, relatórios, outras opções e o ServoTicket, que é um serviço voltado à gestão de eventos religiosos, que tem a ver também com o software da empresa que desenvolveu a máquina Dizem o Fiel. Descendo mais aqui, a gente pode ver mais opções aqui, identificação do Fiel por cartão ou chaveiro personalizado. Se você está administrando a igreja, implantou um sistema desses, você tem como fornecer identificação para os seus fiéis, para os membros da sua instituição religiosa, e com isso facilitar todo o processo de recebimento dos dízimos e ofertas e alguma outra coisa relacionada. Aqui tem o aplicativo, na verdade é só uma ilustração, mas aqui quer dizer que tem um aplicativo por onde o gestor da igreja possa fazer o acompanhamento de tudo o que for relacionado àquela máquina de cartões, e com isso ele não precisa estar presente no momento para saber o que está acontecendo. Por meio do app, ele tem a opção de relatórios, identificação do Fiel, registro de dízimo, e tem aqui registro de ofertas, identificação com o sistema de gestão, aliás, integração com o sistema de gestão. Existe um sistema de gestão para igrejas fornecido por essa empresa, que é integrado a essa solução de pagamentos, e fala aqui que é uma máquina inteligente, que aceita Visa e Mastercard, e inclusive tem como registrar ofertas em dinheiro também, tá? No caso das bandeiras Visa e Mastercard, vai passar crédito e débito, e o comprovante vai sair com a identificação do Fiel. Para mais informações a respeito dessa máquina de cartões, eu recomendo para você acessar o site dízimofiel.com.br ou quando a gente deixar o texto pronto com relação a essa máquina de cartões, você vai encontrá-lo também no site comparamáquinas.com, que eu vou deixar na descrição aqui embaixo para vocês, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado de saber dessa solução em pagamentos, e vou pedir encarecidamente aí você para dar um like no vídeo para ajudar a gente na divulgação do canal Pagamentos Móveis, e se você ainda não é inscrito no canal, você tem a opção agora de se inscrever, e assim você vai receber todas as atualizações que a gente postar no canal, e vai ficar por dentro de todas as novidades do mercado de máquinas de cartões, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você, e tchau, tchau!